E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como você verificar onde fica a senha salva do navegador Brave aí do PC ou notebook. Quem utiliza esse navegador já deve ter notado que quando você abre aqui o navegador e você faz o login em sites, por exemplo, como Facebook, como LinkedIn, Instagram, qualquer site que você tenha que colocar um usuário e uma senha, ele pergunta se você quer gravar essa senha, ou seja, que você deixe ele gravado, ele vai deixar em um setor aí do navegador feito para que quando você for fazer login de novo nessa rede social, nesse site, ele já tenha ali gravado a amarração desse site. com o usuário com senha e aí deixa você entrar mais rápido, é uma forma interessante que você tem aí para utilizar essa função. Então o que você pode fazer é o seguinte, se você já percebeu que entrou em alguns sites e ele pedia para gravar a senha e você não localizou onde está a senha, essa senha está aqui nesse local que eu vou mostrar para vocês duas possibilidades que você pode conferir. Então você vem aqui na parte superior direita dos três tracinhos, aparece várias opções, você vem em configurações. Outras opções vão aparecer e você pode notar que são várias opções disponíveis. Se você for navegando aqui, você pode até ficar um pouco confuso. Sabendo que você fica um pouco confuso, que você pode vir aqui, é nessa lupa, clica uma vez, vai ter aqui pesquisar nas configurações e aí simples e rápido você digita senhas. Já vai ter aqui, preenchimento automático, gerenciador de senhas, pode clicar uma vez em cima e ele vai mostrar as senhas que estão salvas. Você também pode adicionar as suas senhas e eu já vou mostrar para vocês. Vamos seguir aqui para a segunda forma que você pode ver, que nada mais é do que você vir aqui na parte superior direita, clicar nos três tracinhos, vir em configurações. Só que ao invés de pesquisar aqui, digitar senhas, você vem aqui, preenchimento automático do lado esquerdo, vai aparecer algumas opções, você vem em gerenciador de senhas e vai aparecer aquela mesma tela. Como eu disse, você também pode adicionar. Então eu venho aqui, adicionar e agora eu posso colocar aqui também um site, vou colocar por exemplo um site, poderia ser um site válido. Eu vou colocar somente um site de exemplo, então será aqui o testandoapp.com.br, então aqui esse site, testandoapp.com.br. Todo site tem usuário, no meu caso poderia ser o william.teste, é o meu usuário e a minha senha, minha senha william123. E aqui ó, senha do site app, então senha do site app é a nota ou a informação que eu vou colocar e eu salvei. No seu caso, se você foi aí salvando várias vezes que aparecia para salvar a sua senha e você não sabe nem para onde ela tinha ido, ela veio para essa área. E o que você pode fazer agora? Com vários que você tem aqui, clicar nessa setinha para frente, outras opções aparecem, você consegue editar. Assim você vai editar essas informações aqui ó, de nome de usuário, senha, a nota que você colocou aqui, essa nota, esse informativo. Então você pode alterar a qualquer momento, de repente sua senha mudou, não é mais aquela, você vem aqui, muda e atualiza. Eu vou clicar em cancelar, porque eu também posso, se eu não quiser mais utilizar, eu posso fazer isso aqui ó, excluir. Então excluir, posso pegar e excluir de outros também. De repente você foi salvando várias opções dessas aqui, deixando com a senha salva, você nem queria mais que isso acontecesse. Ela continuou gravando, você vem aqui e excluir, deixa sem nenhum arquivo aqui nessa parte, mas é nessa área que você consegue conferir todas as senhas salvas. Lembrando que na parte de cima do vídeo você vai encontrar uma playlist bem show de bola, com várias outras dicas e recursos desse navegador. Não perca a oportunidade de assistir maratona e conteúdo que vale muito a pena. Gostou do vídeo? Deixa um like e até a próxima!